Eu sou a Maria da Conceição, muito barbosa, tenho 22 anos, vim de Cabo Verde com um ano. Eu e a minha mãe, o meu pai já cá vivia e nós inicialmente morámos em Vila Franca de Gira. Depois viemos morar para o Cacém. No Cacém, Conceição foi viver com os pais e as duas irmãs para o bairro das Lopas. Mais tarde foi realojada no bairro social Fundação D. Pedro IV, na freguesia de Miracintra. A Maria da Conceição, a Conceição, muita gente, eu a conheço desde que ela tinha 8 anos de idade e conhecia porque nós fomos trabalhar num projeto de luta contra a pobreza no bairro onde ela morava. Criamos alguns espaços e algumas atividades adequadas ao jovem. E a Conceição sempre se destacou muito em termos do envolvimento e da sua responsabilidade. Ela foi uma jovem bastante ativa, nunca perdeu um ano, sempre aproveitou tudo. É uma jovem que aproveita tudo, todas as oportunidades que lhe aparecem na vida. Foi a primeira jovem que eu acompanhei nesse percurso, que entrou para a universidade, foi assim o nosso símbolo. Minha mãe sempre diz, tudo que fosse novo é bom, tudo que é novo é bom porque vai nos ajudar a ser alguém na vida. É isso, o maior sonho dela é nós as três sermos alguém. E foi assim, foi crescendo, crescendo e essa é a minha vontade de querer saber mais e de participar. E pessoas como a Solange, como a minha mãe e outros técnicos sempre me apoiaram. Eu sempre me senti muito protegida por isso. E querer conhecer mais essas coisas, por esse ramo, o percurso aqui foi tão linear, foi sempre correto. Eu resolvi seguir o curso de Sociologia, mesmo, algumas pessoas dizem que não têm saídas, mas foi por gostar mesmo e por sentir que, através da Sociologia, ia conhecer mais coisas de mim, de Portugal e de Cabo Verde. Como é que surge dessa necessidade de eu completar os meus estudos, complementar os meus estudos, através do serviço social. Não sei se é ambicionar muito, mas eu queria muito fazer uma cooperação, Cabo Verde, Portugal. Hoje, Conceição é vice-presidente da Casa 6, Associação para o Desenvolvimento Comunitário. E também está a tirar um estágio profissional nesta associação. Estou a ter a possibilidade de fazer aqui o meu estágio, está a ser muito bom, porque é dar aquilo que eu recebi. Ou seja, aquela questão de nós darmos aos outros sem esperar nada em troca e ajudar o próximo. E é muito nesse âmbito que também fiz o Banco Alimentar e participo, por exemplo, na igreja, através de dar a catequese e essas coisas. E para além de dar catequese, Conceição também é ecólita na paróquia de São Francisco de Assis, em Miracintra. Maria do Carmo Barbosa também é voluntária nesta paróquia e conhece Conceição há cerca de 17 anos. Acho que a Conceição foi sempre uma criança preocupada com os outros, mesmo em criança. Foi uma criança ativa dentro da comunidade. Foi uma criança, portanto, que sempre se interessou por saber mais e mais, isto como criança. Como adolescente, depois foi caminhando, como uma adolescente alegre, aberta aos colegas da escola, aos outros que vivem na comunidade, e que sou interessante, portanto, pelas atividades da comunidade. E hoje é uma boa catequista responsável. Mas será que esta luz ou cabo-verdiana que está a construir a sua vida em Portugal, pensa um dia em viver em Cabo Verde? Quando pergunto se tu és cabo-verdiana ou és portuguesa, eu sou os dois. Se me perguntarem, por exemplo, autores portugueses, digo um, dois, três, quatro, mas, por exemplo, autores cabo-verdianos, sei poucos. Se me perguntarem, comidas, eu gosto muito das comidas portuguesas, os meus pratos favoritos é para calhar com natas, empadão, essas coisas. Mas se me disseram, o que é que falas em casa? Só falo crioulo. Morar em Cabo Verde? Penso, eu penso em trabalhar lá logo. Vou ter que morar lá pelo menos um, dois anos, mas aí está. Por não ter crescido lá, não sei dizer, gosto de Cabo Verde porque é bom e tal. Isso é bom nas férias, as férias são sempre boas. Mas viver, viver e construir família lá, sinceramente agora, não sei.